No estado de São Paulo, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA-SP, anunciou a abertura de inscrições para um novo processo seletivo, que tem como objetivo preencher 60 vagas, além de formar cadastro reserva, com candidatos de nível médio e superior. Como forma de classificação, os concorrentes serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para acontecer no dia 3 de dezembro de 2023. Para alguns cargos de nível superior também haverá prova discursiva.